Se Tu Queres Pois Vou Partir E Pode Ser Que Por Aqui Não Volte Nunca Mais Se Tu Queres Uma Lembrança De Mim, Pede Depressa Pra Que Eu Te Deixe O Coração Que No Meu Peito Não Se Cansa De Chorar Eu Sim Quero Uma Lembrança De Ti Um Doce Beijo Um Beijo Ardente Como O Sol Que Queime Toda Esta Ansiedade De Amor Um Beijo Teu Um Doce Beijo É Uma Lembrança Que Jamais Esquecereis Uma Lembrança De Casa Um Beijo Teu Um Beijo Teu Um Beijo Teu Um Beijo Teu Eu sim quero uma lembrança de ti Um doce beijo Um beijo ardente como o sol Que queime toda esta ansiedade de amor Um beijo teu Um doce beijo É uma lembrança que jamais esquecerei Um doce beijo